Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês a minha experiência da minha live jogando Duelos Galácticos onde o bug foi bem favorável pra mim. Eu vou mostrar agora o resultado. Eu fiz pouco, né? Fiz mais ou menos meia hora de live. E com meia hora de live eu cheguei a ter essa quantidade de vitórias aqui deveras interessante. E essas aqui, duas no final, é porque o bug não foi favorável. O que que acontece? Pra quem não sabe, quando acontece o bug, o jogo vai conectar com algum outro jogador. E aí um jogador desconecta, beleza? E o que que acontece? Vai aparecer duas informações. Aguardando o outro jogador, que começa a contagem de 15 segundos até 2. Se aparecer isso, boa pra você. Tipo, sempre espera que isso apareça. E tem aqui você, Serex, conectado. Que vai lá alguma coisa, enviando pro santuário, voltando para o santuário. Alguma parada dessa aí, Fih. Pode reiniciar. Passou de 15 segundos, você já levou o desconect. Porque o pareamento com outro jogador é aproximadamente 15 segundos. O jogo conecta com outro jogador e tem aqueles 15 segundos para parear o time, né? De cada jogador. E ontem, né? Na live, vou deixar a live, inclusive, aí no comentário fixado. Pô, galera, ajuda lá a gente bater 1k. Tá faltando aí mais ou menos 100 pessoas pra gente bater 1k lá no canal de lives. E eu fiz uma hora de live. Joguei Torre do Celo e depois joguei Duas Galácticas. Quem quiser ver os Duas Galácticas, tudo lá. Cola lá na live que vai ter lá algumas gameplays também. Fiz umas 8 lutas, mais ou menos. E aqui tem mais de 8 lutas. Teve muito wins, teve muito wins. E semana passada eu tive muito lose. Porque eu tava fazendo as diárias. Aí, às vezes, eu não tava com paciência de ficar reiniciando o game, né? E aí eu ficava com 3 luzes e pegava um baú, né? De 3 participações e perdia o da vitória. Tinha vez que acontecia de eu pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Eu conectei na primeira luta, venci, aí depois perdi, aí depois deu um... Como fala? Um wins pra mim automático, beleza? Mas eu fazia as 3, se não conectou nenhuma, deixava pra lá. Inclusive, lembrei que tá tendo lá as classificatórias do Jamiel. Corre lá pra você pegar, tentar pegar os dois baús, né? Mas se tá rolando o desconect, ontem rolou o desconect aqui pra mim também do Jamiel. E aí eu só peguei o baú mesmo do... Ó, tive uma vitória aqui, não sei como. Ah, sim, é porque eu tentei, reiniciei e deu a vitória e eu perdi o baú. Ai, que inferno. Não é mais, quer ver, ó. Ó, tá vendo? Teve nem todas as lutas, porque já desconectou. E é isso. Então, ó, perdi um baú automático e a luta vai assim. Começa e depois um dá o desconect automático e apareceu a mensagem do inimigo. Se rendeu. Ó lá, não vai ter luta. Aí não teve luta. Ah, deu aqui como eu perdi, mas enfim. O jogo tá uma loucura. Então não esqueçam de fazer esses dois diários aqui. Eu não sei se vai corrigir. Ah, mas a vitória aqui não contabilizou, hein? Nossa, tudo bugado. Galera, tá tudo bugado, vai. Vencido o Linux. No caso, é assim que tá funcionando. Quando você vai na hospedagem, por exemplo, eu ia fazer a live, né? Que eu citei pra vocês do Tesouro do Grande Mestre. Eu tô com mais de 200 Tesouro do Grande Mestre. Eu ainda não rodei o meu gatinho da Fortuna Full. Tá faltando 11 gemas. Tem que conseguir mil diamantes, né? Até amanhã pra gente conseguir rodar o gatinho Full antes que eu comece a dar os tiros também, né? Então quando você tava jogando aqui na hospedagem, eu fui fazer uma live jogando só o Tesouro do Grande Mestre e bugou, né? Na hospedagem. E enfim, então quando você vai conectar no outro jogador qualquer coisa, até aqui, ó, tá dando bug comigo. Às vezes quando eu vou farmar aqui, aí vai... Não era pra tá bugado aqui, né? Mas aconteceu só uma vez. Eu não sei se foi pontual aqui. Mas acontece na Arena de Honra e tal, tá? E por isso que... Não sei se vai corrigir amanhã, mas se não corrigir amanhã vocês já vão saber como é que funciona. É questão de sorte. À tarde tava funcionando comigo, né? Os inimigos estavam desconectando, não estavam sendo pareados. E à noite, eu que não estava sendo pareado com os outros jogadores. E se vocês nunca viram isso, eu vou mostrar agora trecho da live onde eu tava vencendo, beleza? E aí eu já volto aqui pra gente finalizar o vídeo. Não buga. Não buga. Não buga. Eu acho que quando acontece essa contagem, é quando o inimigo vai desconectar. Vocês vão ver, eu acho que ele vai desconectar. Eu já tô até entendendo como é que funciona os bugs, cara. Já tô entendendo como é que funciona os bugs. Ai, que triste. Cara, tá muito triste. Gente, conectou? Ó, o EVP hoje tá bombando, hein, viu? Que isso. A gente vai jogar até o primeiro desconect nosso. Aí, a gente vai caçar o Maiolos. Agora tá bom, não fiz alteração de nada. Ó, começamos em três vitórias, cara. A gente tá muito cabuloso hoje. Muito cabuloso. Cara, vendo um Shura assim, dá uma vontade de jogar Tenshu. Eu queria que tivesse um reboot do Tenshu. Esse é o OP aí, ó. Primeiro desconect. Não, por enquanto tá aguardando os jogadores. Vai desconectar o inimigo, eu acho. Vamos ver se vai desconectar o inimigo. Viu? É assim que se conectam os inimigos. Esse é o sinal, galera. Esse é o sinal. Pelo menos já dá pra você entender quando que você vai ter a vitória ou quando que você vai ter a derrota. Você parece aguardando pra você. Tá lá, aguardando o outro jogador. Será que eu vou ter mais uma vitória, assim? Quando aparecer, não aparecer essa mensagem pra você, é você que vai ser desconectado e você que vai ter a derrota. Mas vamos ver se eu vou ter mais uma vitória. Pô, melhorar, né? Agora o negócio tá favorável aqui pra mim, porque na semana passada eu tava tendo auto desconect, cara. Ah, de novo? A gente vai chegar no lendário desse jeito? Vamos pensar quantos desconectam? Teve quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Cinco, cinco dias, vezes três, dá quinze derrotas. Mas eu não tive quinze desconect. Deve ter tido uns quatro desconect. Então eu tive onze, eu dei onze vitórias pra galera. Eu quero minhas vitórias agora, então. Eu vou querer minhas vitórias. Vou até chegar no... Ah, velho, que luta tosca, velho. Muita emoção. Dá pra fazer vários cortes da live. Essas lutas aqui. Agora conectou, agora é luta. Pelo menos a galera vai ver que eu só venci com esse time, eles só vão ver esse time aqui também, né? Tive três vitórias aqui, ó. Tá, é pra ter uma conexão. Ah, beleza. E vira foto todo mundo. É o Kano, né, galera? Por isso que a gente bane Kano, porque ele ganha as lutas sozinho. Vamos lá, mais uma aqui. Ó, aguardando de novo, hein? Aguardando de novo, hein? Mais uma vitória fácil aí pra gente. Eu acho que vai vir mais uma vitória, hein? A gente vai chegar sendo lendário desse jeito. É bom que a galera vê esse time tosco aqui com o Ben-C. Pra próxima... Próxima nem me lembro. Tem um Shura, cara. Como você chegou aqui com o Shura? Isso sim é cara bom de gameplay. Que que é isso? Agora o negócio tá... Tá a favor pro nosso lado aqui, ó. Chega até o Darth Vader aí, ó. Pra ver a gente imitando aqui, ó. Nos... Do Eros Galácticos? Gente, eu vou chegar no imortal desse jeito. Já vai resgatar até o baú no diamante, né? Ué, finalmente, né? O bug sendo favorável. Agora vai ter luta normal. Agora vai ter luta normal. Então é isso, galera. Esse aí, né? É como que tá funcionando o bug pra quem... Pra quem, por exemplo... Ah, não tá conectando com alguém. É isso que acontece para o outro jogador. Ele tem essa situação. E eu gostaria... E eu fiz esse vídeo, né? Fiz esse corte da lab. E pra apresentar pra vocês como é que funciona. Tem jogadores que vão ficar na frente, mais sortudos. Tem outros jogadores que não serão tão sortudos assim. E serão os desconectados. Infelizmente. Mais tá dando pra jogar. Mas você vai ter que ter uma certa paciência. Porque... É... Tá estável, sabe? Sabe quando fica, tipo... A sua internet celular tá caindo. Aí volta um tempo, depois ela volta. Tá mais ou menos isso. Né? Então vai ter um momento que o servidor... Ele vai tá meio zicado. E vai ter um outro momento que ele vai tá normal. Então... Na minha live, pra quem quiser ver. Ou quem participou da live. Vai tá lá. Eu tava jogando. Aí às vezes eu conseguia duas lutas diretas. Depois eu ganhava três desconects direto. Depois eu fazia uma, duas lutas de novo. Né? Tem que ter uma certa paciência. Porque como reiniciar o jogo demora pra caramba. Abrir dá uma... Dá uma preguiça, né? Ficar abrindo assim o jogo. Pelo menos eu tenho uma preguiça. Tipo... Sei lá. Até jogo de Playstation 5 abre mais rápido. Playstation 4 abre mais rápido que o Sankseye. Então dá uma preguicinha nessa parte. Mas... Dá dano pra jogar. Mas... Com esse stresszinho aí. Dessa morosidade de conexão. O problema é... Se você quer subir de rank... Aí vai contar com a aleatoriedade de... Ou você ou o outro que vai ser desconectado. A semana passada todinha, né? De, sei lá, a quinta... A... Não, a semana passada toda, né? Eu estava sendo desconectado. Eu perdi, assim... Umas 10 a 15 vezes de desconexão. Né? E ontem eu ganhei umas 10 vezes de desconexão só que dos adversários. Então vai ser bem aleatório mesmo. Mas eu espero que amanhã... Seja corrigido isso pra gente, né? Poder voltar aí a brincar de boas. Sem depender de subir ou cair de rank por causa de bug, né? Se a gente sobe ou desce porque a gente é fraco ou é forte. Tá certo? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se no seu servidor não está acontecendo mais bug, comentei qual é o seu servidor. Se já foi corrigido ou não. Se ainda continua, comentei qual é o seu servidor também. Beleza? Eu já não estresso mais, né? Eu já sei como é que está funcionando. E eu estou aguardando algum dia para eles resolverem isso. Enquanto isso, eu não estou jogando mais DG. Só estou fazendo minha diária e acumulando os recursos para o meu Money Gold e o SS. Que vai vindo daqui dois meses, né? Não é o Maiolos, mas ainda estou na luta de procurar o gameplay dele. Valeu e fui!